É preciso ter amor no coração É preciso ter paz para viver União se constrói com sabedoria E o futuro ninguém pode prever Vamos abrandar a nossa voz E contar nas escolas Histórias do nosso povo Nosso sonho não pode se apagar Não devemos nunca deixar de lutar Vamos abrandar a nossa voz E contar nas escolas Histórias do nosso povo Nosso sonho não pode se apagar Não devemos nunca deixar de lutar Não devemos nunca deixar de lutar É preciso ter amor no coração É preciso ter paz para viver União se constrói com sabedoria E o futuro ninguém pode prever É preciso ter amor no coração É preciso ter paz para viver União se constrói com sabedoria E o futuro ninguém pode prever É preciso ter amor no coração E o futuro ninguém pode prever É preciso ter paz para viver 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 Não devemos nunca deixar de lutar Não devemos nunca, nunca